Acho que eu tento ir para a cadeia. Eu já me acostumei, eu quero trocar de mouse. Rindo mais. Che, está no mesmo elo ainda, tu? Sei que estava jogando. Eu joguei mais um ítalo, mas eu joguei pouco. Está em quantos porcento para o próximo? Não joguei arrancado não, eu joguei normal game. Ah não, você vai estar ranqueado agora. É um ítalo sem saber jogar no mapa. Che, 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 che. Bora, bora, bora. Vou pegar ouro hoje. É ouro, é ouro, é ouro. Hoje só para 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 pegar ouro. Deixa eu abrir aqui. o tweet no celular. Se eu não chegar, vamos dar uma pausa de 10 minutos. Eu só venho comer que estou morrendo de fome. Escolhe aí, pode escolher o lugar. Estou escolhendo o lugar e está dando sorte. É que ele nem carregou ainda. Será? Carregou. Carregou, carregou. Deixa eu ver. Aqui é bom, ó. Tá bom aqui, ó. Bora. Caralho. Sempre na primeira partida é um lag da desgraça. Aqui está de boa, é. Aqui é um lag do cão. Deixa eu ver se vai jogar na primeira partida. Pega tudo. Vai carregar tudo. Tá ligado? Que porra? Puleque aqui. Bugado. Bugou. Está todo mundo reclamando, velho. Que o mapa não tem nada. Caraca! Tá, eu estou nos grupos do Fortnite. Eles estão reclamando. Está feio demais, po. Os caras ficam botando baú na beira do precipício, po. O cara abre e o baú cai lá embaixo. Onde está essa praga? Já foi o Fort Nelson o mesmo. Até agora é só umaumu Lucy. Atonalmente eu nos alμαi. Mas eu aby chegar aqui embaixo. Tá ligado, se conseguir umas 5 kills, já começa a jogar mais recuado. Foda o cara do baú, as coisas vai lá cair na cara do cara, aí toma no cu. Só pra não dar usadinho eu nem abro, véi. Ah, esse mouse agora aqui já tava ruim da outra mesa, agora nessa mesa tem que ficar esticado, véi. Foda o mouse fica esticado por aqui. Avisa a fita pé que tá caindo fora. Aqui do lado, ó. Tá aqui o cara aí em cima, em cima de tu, em cima de tu. Porra! Corriam! Caralho! Derrubou o outro? Caí, caí, caí. Onde tá o outro, porra? Ele correu, ele correu, ele correu. Oh, tô com um de vida. Ele tá aí, ele tá aí na tua frente aí, ó. Caralho, véi. Aqui, ó, tô aqui na moita aqui, ó. Olha lá. Mano, tô com um de vida. Porra! Tava com arma, uma 12 velha lixo do caralho que eu peguei, véi. Feou, feou, essa feou. Opa, subiu um pouquinho, ué. 66. Véi. Tô, alguém? Eu matei um. Se tu tivesse matado o outro... Caralho, véi. Olha, 12 tá sendo uma merda, viu? Já foi logo dizendo. Pegar uma metralhadeira é melhor do que uma 12. Aquela lá eu tô gostando, véi. Aquela lá de 5. Tá boinha. Os caras não eram bons não, véi. Mas morreu de ruidade mesmo, ó. Uhum. O doido vai pegar ouro, véi. Quero pegar ouro. Nunca peguei ouro, eu, no Fortnite. Será? Eu só joguei uns 3D, eu acho, ranqueado. Não saí do prato. O Ronaldo, boy. O ganhamento de Lina de Ventures, já vem, Mari. Será? O que é? Já pedi pizza, já, espero chegar. O Deus Grego, Ronaldo, Daniel. Eu tinha ali, do papai, que... O que é? Já pedi pizza já, tô esperando chegar. O Deus Grego, Ronaldo, Daniel. Já pedi a linha de Lina de Ventures, já vem, Mari. O Deus Grego, Ronaldo, Daniel. essa é que é mais eu né pai o pai almoçar para ir para a escola o dobra que é o corpo tudo confirmou aí vai tu ver bem aí já foi Ah, eu tô morrendo de fome, velho, não almocei hoje. Aí é foda. Então almocei, massa amanhã em casa aqui. De jeito. Vamos lá. Escolhe aí, escolhe aí. É aqui, ó. É, mano, se for torres tortas é foda, hein? Nossa, mano. Falou? Não, bora, já tá marcado. Não sair vivo daqui, fi, é só sucesso. Ah, um milhão de negros aí, pô. Cadê tu? Cadê tu? Deu ruim demais. Deu ruim demais. Nossa senhora. Ah, parece que a porra da live tá só travando, velho. Toma no rabo. Opa. Tá bom, nós tá junto, velho. Nós encontramos a cara. Ó. Tem tu isso aí? Não. Olha lá, os caras lá, ó. Chega aqui, chega aqui. Tem dois, velho. Ah. É que nem tu falou, mesmo é que doze tá servindo pra porra nenhuma, não. Ah, pô. Chega o outro já salvar. Não, não, não. Pode deixar morrer, pega o cartão. Deixa eu morrer e pega o cartão. Não. Deixa eu morrer e pega o cartão. Se liga, pô. Que tá cedo pra nós morrer, pô. Tá cheio de cara lá onde tá o cartãozinho. Vai encher tua vida. Olha. Tá cheio de cara lá onde tá o cartãozinho, velho? Vídeo. Oh, Vídeo. 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 Oh, Vídeo. Oh, Vídeo. Vídeo. Esse filho da puta caiu. Caiu, hein? O computador do filho da pedra ligou, hein? Tô falando? Oxe, 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 oxe. Rapaz. Ovilha. Esse é do cara pifou, velho. Ovilha. Nossa, senhora. Ovilha. Ovilha. Oxe, 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 oxe. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é ouro. Agora é ouro. Velha. Velha. Que porra é essa? Nossa, eu não posso morrer do primeiro. Eu não posso morrer do primeiro. Não posso morrer? Eu não posso morrer do primeiro. Não posso morrer do primeiro. Não posso morrer do primeiro. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Olha o cara, vai deixando vazando o áudio, atrapalhando o meu trabalho. Ô, William. Oi, William. Calma. Voltei, tô comendo aqui, viado. É foda, viu, velho? O que? Olha o neném te chamando de nubia aqui no chat, olha lá. Que marido. Escutou, William? Eu escutei. É um nubão. William é jogando tapo, o computador explodiu. todo mundo está perguntando hoje, o computador do William parou da loucura? oi, está perguntando e aí, você instalou o drive já? a outra partida, 12 não está falando nada não, mas aqui 12 não está falando nada mais não, aqui 12? sim está no internador agora está lixo demais a porra da internet começou a loucura já parece que tem um x no jogo está na live, velho, deixa eu ver desculpa vê aí, está travando essa porra rapaz, tem muita coisa que sumiu do jogo, não tem mais máquina de venda a merda caiu já o homem não é? o que foi isso aí? o Wallace que entrou o Wallace, e aí Wallace? e aí Wallace? eu acho que ele está ruim está só com x aqui na tela, será com a minha live? está normal? Ah Normal O Fortinari que tá só com o xizinho na tela Que não dá pra ver como é bicanta no meio Dá pra ver, tô vendo Ah, tá lá Ainda bem que tá normal Vou morrer agora aqui, viu O mouse tá péssimo pra mirar de metralhadora Vou de 12, que se foda Ui, que o pau tá quebrando aqui Ui 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 Upa Tu viu, velho, essa jogada Ui Vixe maria pra esses cara Dá 50% pra pegar ouro 50% pra pegar ouro Eita porra Olha, bom de tiro aí Tá prestando pra nada esse passo de batalha Deus é mais O passo de batalha eu ia comprar E aí eu fui olhar as coisas E aí eu fui olhar as coisas Oh, Deus me livre Oh, também vou comprar Tava pensando em comprar Mas que não vou não 7 páginas só, pô Os outros eram um bocado Tá ligado Muita pouca paz, né Vem quantas skins será que você passa Umas cinco Umas cinco São poucas, né Os outros passos eram oito Os outros passos eram oito, pô É o homem, é o homem Olha os caras perguntando por tu na live Olha aí, pô Quem? Ô, Neno Fala bem assim Ô Fala bem assim Esse baicolinha que aí Manda um salve aí, pô É que eu tô na minha conta não O Alas tem conta não no Twitch, pô Salve, Neno Fala Aí, já escutou, velho Pronto Não dá nem pra digitar, eu vi aqui Dá pra ver Eu tô na tua live aqui também Ah, a polícia tá cheio de gente Retina tudo Essa porra aqui já desinstalou já Só que Vai lá, meu irmão, cadê? O que, pô? Vou voltar, né Já apresentou esse pau, velho? Vou comer já, pai Tô bruxo cheio Agora, peraí que eu tô... Ah, se eu desistir no meio da partida Não, é o tempo Pode jogar, vai Se eu terminar no meio da partida Eu me laço Vou reiniciar o PC aqui nesse tempo, peraí Inicia aí, a máquina do tempo Máquina do tempo Aí é foda Tô elogiando o computador do cara, velho A máquina A máquina de combate A Mark 6 O computador do William tem inteligência artificial, pô Quando tá calor Toma nuclear Quando tá calor O bicho Dorme Me liga só Vou parar de tirar a onda Porque o meu tá pagando aqui também O meu tá, ó Só que eu troquei de fonte aí Pra resolver Eu era a fonte Eu comprei uma fonte também Eu tinha de... Eu tinha de 600 volts nessa porra Fica ligado Eu comprei uma de 500 Mas que presta Mas 500 que presta Eu comprei Vou libertar mais não, velho Sofrer com fonte A minha é logo É uma 80 plus Master Bastializade O nome Na verdade o nome da minha fonte É fonte dragon, né, velho Fonte dragon, vixe Fonte dragon do Macaco Que maria Parece que a live véia tá travando Não Não A dona quanto FPS? 30, é? 60 Ah não É porque a live, porra O coisa O OBS tá gravando a 60 A 30 FPS Não, então Tipo, o jogo roda 60 Isso aqui tá rodando 30 na OBS Desce, né, assim? É Pra não pesar tanto Não pesa Fui botar pra 60 O jogo ficou travando Você está do FDAC Desse computador O Nenio falou que tinha uns em promoção Só que Só Mas eu acho que não dá nada Na minha placa-mãe A placa-mãe também É capenga Eu tenho que formatar meu PC Eu coloco um índice descendo Tô com índice light aqui 11 Mas tu não formatou hoje de manhã, pô? Vai se formatar de novo, velho Toda hora Formatei não, pô Sem formatar todo dia É o computador Não roubamos pro hack no LOL No LOL não Nem falo no jogo No LOL não tá de boa aqui Safado Fala de usar programas de terceiros, rapaz O cara usando o hack no Grand Line Adventure Já era E aí é foda E aí é o que isso aí? Aqui é o São Paulo 2.1 Não, aqui é feminino São Paulo O que tá o jogo? Deixa eu ver Que era o jogo Aí o Botafogo tá perdendo Que isso, cara Que tapou Me tira da peste Do Vasco ganhando o Botafogo Me tira, pô Batei um Vaza Vaza Ai, 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 ai Tu é doido, meu irmão Os caras tão metendo Tendo lança-granada, pô Se liga aí Se liga aí, se liga aí Oi 71% Viu Já já pega ouro Tu já tá no meu time? Já, tu? Também, também Não, eu aceitei, porra É pra tu tá, não, já? Tá, não Eu tô aqui, tô aqui Eu vou voltar pro lobby Só pra garantir Nagoei, nagoei Pronto aqui, já Volta pro lobby, porra Tô voltando, porra Ah, tu é doido, mano Peraí, peraí Vou trocar só a skin aqui, rapidão Bora ver, se essa porra não desliga, que me tá chagando só Masta Bora ver, uidinha E aí Oi, meu Cadê os caras sairam? O Italo E o E o Alan E aí E aí Música Olha aqui, ó. Caralho, isso aí foi torre estorca, não é do lado. É não, é não. É do lado. Caralho, tá caindo muita gente aqui, velho. Aqui tá escuro, pai. É, eu tô sentindo um tirão na cabeça já, velho. Aff, mano, eu caí no lugar que só tem bala, porra. Não tem uma arma. Esculhambação da peste, mano. Pô, se eu encontrar um cara aqui de frente, já era. Achei uma arma, velho, aqui que eu nunca vi na minha vida. Com sete balas. Achei uma arma, velho, aqui. Uma aqui parece uma A12, né, ou não? Porque eu achei um shield. Opa, aí sim. Tô com um rifle aqui semi-automático. Achei uma A12 decente. Acha shield aí, já passa cal, já. Acha shield passa cal. Que eu tô zerado, zerado, deixei. E aí, do grandão ainda. Marca aí, marca aí. Uh, esse que é do bão. Eu marquei. Esse que é o bão. Dá uma cobertura aqui que eu vou beber, velho. Caralho, minha live bateu o recorde de espectador. Ficou seis pessoas simultâneas. É bom, não? Hã? Não é bom? Tudo que eu postei no... O que eu postei no... O que eu postei no Instagram? Meu Deus do mal. Onde é tu, William? Deixa eu ver aqui o negócio. Acho esse aqui é bom. Olha, o computador já deu uma demorada já, pra desligar. Tá. Se ficar uma partida toda sem desligar, é porque, pelo menos hoje, vai dar certo. Eu tô perto de um baú aqui. Onde é que tá esse baú? Eu já procurei tudo aí. Não acho. É só dizer que tem baú, né? É. Foda. Aqui, porra cheia, ó. Pega aí, vai pegar. Marca aí o baú aí, ó. Aí, olha. O outro baú que eu achou. 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 O outro baú. O outro baú que eu achou. 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 O outro baú. O outro baú que eu achou. O outro baú que eu achou. O outro baú. 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 Ah, não, tô indo pra outro lugar. Não, tô ressortando. É, William. O que Deus que já foi bom, já, Igor. Vai desligar mais não teu computador lá. Ah, aqui é só que eu quero se acostumar. É besteira também. Sempre que troca... É, fila da puta. Peguei sem querer arma. Fominha do caralho. Ah, porra. Porra, é essa aqui. Granada de fedor. Deus é mais. Fortenéu. Fortenéu já foi jogo de homem. Agora é jogo de menino. Eu não tenho esse baú. Que fica desaparecido, velho. Procure e não acha, né? Foda. Ué? Passa aí meia hora quebrando container pra nada. Também aqui, ó. Cadê a porra do baú, velho? Toma, com. Já achei não, ó. Aqui é a metralhadora azul, ó. Ah, tem um baú. Cadê a pernadeira azul? Cadê a pernadeira azul? Cadê a pernadeira azul? Lá, tá marcada. É to aí? Tuo. É. Subiu só 1% Achei o baú Tem shield aqui Achei um shield ainda Mas esse lugar aqui também está feio demais Para vazar Vou pegar o shield ali que tu marcou Pedro Oi Chassis é a numeração que fica no documento do carro Do motor do carro Olha lá William, de aqui pra ir No azul Cadê tu? Não vou sozinho não Eu não entendi, eu estou aqui atrás Pedir para tomar tiro na cara Opa, é uma 12 parece aqui É, é cinza mas Temos que aceitar Eu tenho que comprar outro monitor logo Quero ter que ficar vendo o chat Vendo a live no celular É uma merda Tu não tem não William, na tua casa Cabo de display port? Não, vou ter que comprar Para mim também Vou comprar o adaptador Vou ter que comprar o monitor e o adaptador Eu achei aqui no charles no vende o adaptador O que eu achei aqui no charles no vende o adaptador O que eu achei aqui no charles no vende o adaptador O que eu achei aqui no charles no vende o adaptador O display port Não, eu já fui lá já Já? É, pegou para no mercado ali Já Eu também preciso, eu preciso de um desse aí A minha placa é só um que é HDMI E tem quatro display port Aqui é outro shield aqui para tu É, eu estou ligado Ah, a tua é da mesma da minha Mas que é para quem velho? Vai comprar o... Tá com outro monitor? Como? Como é que eu penso ali dentro? Ah? Tá com outro monitor? Ah, tem É... É... Onde fica o óleo do motor da caixa de marcha Ah? Olha essa Olha essa Olha essa Fria não? Fria é a que fica as correias As correias da minha pica Compressor Compressor, compressor Eu não estou lembrado não Compressor de que? Oi lembra... Pulo filha da puta! Se liga, menino Se liga É... Se liga, menino Rapaz, esse mapa Não tem nada Nessa porra, velho Oh, morri Tu é doido, mano Sai daí, sai daí, sai daí Bora vazar, bora vazar Mandou Mas eu tô ocupado Bora vazar, bora vazar Tá dançando Eu vou dar pra dançar aqui Vou dançar Quem salvou da gente aqui Tu é doido Ficando difícil, hein Era pelão demais Estupro Doido, a Fortnite tá no lixo, velho Jogar, no morão Não subiu nada aqui, velho Também é que Daí vou dar uma normal game Só pra... Só pra sentir o gostinho Ah, caralho Ficou calor já Pesquisa Pesquisa? o que é isso mesmo? o que é isso mesmo? o que é isso? agora, 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 agora? que é descarga? Arthur, é onde eu olho deixa que eu marco ele onde fica o olho na caixa de marcha no motor é olha que fica a escorrer corredor de entrada corredor alternador pula, pula o que? o que? suporte vai ter o tipo de suporte não sei não o que é não sei não 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 atenção no jogo arrombado é doido pô não tem nada aqui pô com o cara cair junto é pior ainda o de Nelson ta uma merda cara eu só falei mas seu jeito é arrumar outro jogo pra jogar viu homem que sinceramente ou não viu é tem que botar mais arma no mapa pô não é nem o mapa que ta ruim é que não tem coisa o cara roda meia hora pra poder achar um shield o cara roda meia hora pra poder achar um shield o cara roda meia hora pra poder achar um shield Tem um estilo aqui, Dão? Põe aí. Aê. Valeu, bundão. Opa. Só o barulho de baú no mundo e nada. Eles não acham. Se a AQ tá com o Fort Nelson. Jogar é LOL, velho. Vou jogar LOL? Bora, bora, bora. O LOL é massa. O LOL é massa. Tem Fortnite, viu? Ué, só achei uma arma verde até agora. Os caras esqueceram de botar loot no jogo. Atualizaram o mapa e esqueceram de botar loot. Foi mesmo. Tu tá subindo aí, pelo menos, de rank? Não, tá aí o 86 ainda. Eu tô matando ninguém. Eu tô casca brossa. E eu falto há pouco aí pra poder pegar o ouro. Caralho. Fala um cara aqui, ó. Bora nele, bora nele. Bora, bora. Só. Bora, não tem nada a perder mesmo essa festa. Ai, ai. Morre, seu merda. Cara, não tinha arma, velho. Cara aqui, tem cara aqui. Opa, tem outro, tem outro. Lá em cima, lá em cima. Oi? Ai, foi roubo mesmo. Foi mal. É foda. Foi mal, foi mal. Outro, 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 outro. Viu, viu? Viu, viu. Oi. Mete tiro, porra. Vai, mata, mata. Mata esse, vai. Mata o cara, caralho. Porra, tu também. Tu tá roubando minha filha, viado. Tô tomando teu cu. Tá, não, não, não. Isso parece mentira, porra. Parece mentira, viado. Parece mentira. Pera, eu tava deixando tu atirar aí, velho. Arrubou tudo. Arrubou tudo. Tu ia morrer. Ah, por mim, eu gasto bem dinheiro, foda-se. Foi maldade não, porra. Eu ia deixar de morrer. Vai que nós morre. Marra aí, sacanagem, porra. Sim, mas tá ajudando a matar. Eu tiro o escudo dos caras tudinho e agora metralhadora, velho. É bom, viu. Tu é melhor que 12. Melhor que 12, viu. 12 dá um caldinho, mas a metralhadora, pai. E sem bala, porra. E agora? É treinadora. E agora sem bala? Sem bala também. Engraçado. Caralho, o bicho meteu logo, viado. Tá com desvira, porra. Sai fora, vou arriscar aí. Os caras tão bons, os caras, porra. Engraçado. Teve o que eu fiquei falando. Mata, 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 mata. Os três que apareceu. Divida, ele vai lá e toma. Finalizou. Foda. Pra lá, vamos pra onde? Vamos pra onde? Sei lá. Eu levo aqui pra caramba. Pra cá é assim. Obrigado. Tô indo aqui em movimento. Foi bom agora. Nas outras, os caras só via nós e já matava. Engraçado. Tô sem bala, velho. Tô com 42. Lá, lá, lá. Vai, agora é seu. Agora é seu. Tô com 62 balas. Pode vir, filho. Negócio não é seu, não. Sim. Você fica reclamando, fica chorando aí, pô. Era quantos? Era quantos? Um só. Eu só. Lá, 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 lá. Aí. Tira, tira, filho. Tira, filho. Corre. Aí. Agora faz o uf da peste. Bala aí, vai. Peguei, peguei. Opa, acho que eu subo de ela, hein. Ali, alto, 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 alto. Lá em cima, lá em cima. Pronto. Olha lá, lá, no azul, no azul. Vem, 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 vem. Aqui é dois, é dois, viu? Vem, fodeu. Sim, lá em cima. Tô tentando. Aí. Aí. Tá aí, corre, corre, William. Corre, William. Não enfrenta não, William. Os dois vão te fechar aí, pô. Caralho, viado. O cara me rushou, pô. Tarracoa é uma boa, viado, de longe. Será que subiu, velho? Olha aí. Subi, ouro. Subi também. Prata, três. Ouro, um. Quatorze, quatorze por cento. E aqui. Prata, três, trinta por cento. Você tá com minha live aberta, tu é, William? É. Ah. Ah, tu é doido, velho. Ai, ai. O Botafogo perdeu. Então, Botafogo perdeu. Três seguidas. Como é que eu ganho a última? Porra, William. O que eles acompanhou, vai. Cinco e nove pontos. Eu ganho cinquenta e oito pontos. Grêmio. Porra, William. Quando nós pegarmos uma skill, porra, nós vamos correr atrás desses caras, porra. e aí 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 real tá achei a gente vai brincar um pouco Cadê o Italo, esse viado? Cara, ia na cozinha pegar o Red Bullzão. Isso! Você pensa? Ele pode usar aqui! Essa nota é espétula? Eu já conheço! Vou botar agora! Vamos lá! Vai dar sua ouvidinha pra pegar o urinho agora. Calde. Escolhe aí. Aqui, bora aqui. Bora. Só pra tirar a onda. Cai junto, cai junto, que aqui é grande. Vambora. Onde? Marca aí. Sei não, velho. No prédio? No prédio, bora no prédio. Já procura uma arma, ó. Baú lá, ó. Vai no baú, vai no baú. Ó o baú. Caraca, é uma moita, velho. Me lasquei. Pega o baú, pega o baú, tu. Pode pegar. Achei o metralhador já pra se proteger. Tu pegou o baú, tava lá em cima? Pega aí, pô. Ó o cara aqui. Ah, caí! Tá quase morto, Willio, cara. Ah... Caiu, ele morreu. Morreu? Não, ficou atordoado, ele. Pede lá embaixo, se eu salvarei ele. Cadê ele, hein? Aqui embaixo, ó. Como é que eu tô sem vida, porra? Tem ninguém não, né? Ainda aí? Pera aí. Vou subir aqui em cima, vou pegar os baú aqui. Opa, opa. É cara, é cara? É aqui, ó. Tô com pouca vida, porra. É. Opa. Tem um cara aqui atrás de mim. Opa, tem um cara aqui atrás de mim. Ah, tem um cara aqui atrás de mim. Ui! Corre, corre, William! Só corre, William! Corre, corre, corre! Bora vazar, bora vazar daqui! Toma aí! Dançou? Ah, vai tomar no cu o cara lá em cima do prédio, porra! Eu vou entrar aí, eu vou entrar aí, tu me levanta, eu vou entrar aí, tu me levanta! Tem cara vindo aí, tem cara vindo aí! Entra aqui, entra aqui! Tem porta! Calma, calma! Oxi! Mande filha da puta do caralho, velho! Porra! O Ethan falou que na instant entra, vai só lavar a bundona! Porra, fiz a perder ponto! Fiz a perder ponto! Não olha aqui, deixa eu ver! O viado, meu filho tá ferrando aqui! Porra, caiu muito o cara aqui também, ó! Tá é doido aí! Vamos pro outro lugar, porra, que tá feio aí! Tem um lugar massa pro cara cair nesse jogo! Só tem um lugar massa! Aqui, ó! Ó! Tô marcando o mapa aí! Ô, é aqui no meio? Uhum! Bora ver aí! É bom ali! Único lugar que eu caí lá e dá boa ali! Eu perdi ponto! Tava com 30%, ó! Pra 27! Tava com 14%. Quanto agora? Doze Tem que cair em lugar calmo Entra Enquilada Marca mais daí E aqui não, aqui, iga, idênta. Uhum. E aí, assim, mal o út, não vem, essa porra. Eu tô dizendo que doze é uma merda porra, doze é uma merda porra, doze, doze é uma merda, doze, doze é uma merda, doze, vai tomar no cu. Eu tô dizendo que doze é uma merda porra, doze, doze é uma merda, doze, 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 doze. que ele vai matar na cabeça e não tem que acertar. Então vamos. Porra isso. E tem arma boa aqui, ó. Feio de 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 a parada. Olha aqui meu, hoje é a cultura aí. Vai lá. Ele boa. Eu acho que é isso para mim. Tá melhor, vamos jogar modo construção. Construção. Construção? Hum? Minhas manhas? Sempre que eu joguei modo construção. Nossa. Melhor não, melhor não é ficar aqui, porque nós pegamos o jeito do jogo, porra. É, tem que se acostumar. Eu trocando de moda, nós nunca vamos jogar esse mapa aqui. Mas eu só estou achando ruim desse mapa, porque não tem arma, porra. Não tem nada. Porra, é por causa disso mesmo, que não tem arma. O mapa é que é bonzinho, assim. Cai aqui no mesmo lugar, ó. Bora. Que é bom, tem muito lute aqui, porra. Você cai junto, cai junto, mas cai do lado a lado. Tem que... A arma fica pouca, mas é melhor cair junto. Pula. O cara só anda junto, para tu ver, só anda junto os caras. É, porra. O cara não está marcado, ó. O cara não está marcado. Ó, tem dois baús já, ó. O de cima é meio e o de baixo é teu. Vai, 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 vai. Estuda. Estuda, puta. Outro baú aí, pode pegar, pode pegar, de boa. Parminha, boa. Fica junto, fica junto. Fica junto aqui, hein. Vai para cima não, porra. Se livre. Lutear, lutear. Só mata, só mata se vir para cima. Pode chamar doze aqui. Tu tem doze, tu? Boa, aqui, ó. Achei, achei. Calma aí, vamos se separar, não, porra. Ih. Peração de classe horrível, não vem nada, ó. Tu aí? Hã? Mentira. Bala, ok. Peração de ouro, ver. De nada que eu quero, não. Toma aqui, ó. Opa. Comendo shield. Oh, caralho. Se eu tivesse visto esse antes. Mas agora é bom, o cara jogando é... Só ranqueado, velho. Quando o cara vai jogar normal games, aí fica fácil. Opa, 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 opa. Dois lá, ó. Valeu. Aqui. Sai do meio meio, hein, viado. Ih. Fê maria. Corri aqui. Olha isso, viado. Não dá pra jogar esse jogo, não, porra. Tá difícil demais. Não consigo jogar. Bora no normal game, ó. Não consigo jogar. Não tô conseguindo jogar, não. Na moral. Não acerta um tiro nos caras. Bora no normal game, bora no normal game. Bota pro lobby aí. Aí, bota pro lobby aí. É doido, velho. Tá difícil demais, cara. Tá fio, tá fio, tá fio. O baitou lá. Tá fio. Ué, doido. Já voltei pro lobby, já. Já tô no lobby. Eu tô resgatando as coisas aqui. Sem passos de batalha. Já tô sem passos. Ué, doido, viado. Tá difícil demais, na moral mesmo. Tá fio o negócio. Porra, mas você quer me dar um V-Buck de graça, velho. Toma no fundo. Ah, não? Não tem o forte nenhum. Já tô no... Doido pelo passe. Aqui. Dez estrelas só. Pra fazer live, tem que ter um passinho aí. Cadê o Ita? Eu tô aqui dez horas, eu vou sair, velho. Tá já. Hã? 9h20. 9h20. Dormir, é? É. Dormir não, jantar e dormir. Fazer comida tarde pra ainda vai zoar. Amassa a isquinha, ó. Ó. O que tu tá? Tem um bananado. O que tu vai trabalhar amanhã? Sei tu, é de tarde só? De tarde. Ai, dá pra tu jogar. Dá pra tu jogar muito. Vou jogar, mas vou pelo diário aí. Jogar um valorante. Valorantezinho. De cria. Valorantezinho é demais, né? Não gosto não também, mas eu não tenho outro jogo. Jogar o que tem nessa porra. Jogar LOL, pô. Jogar tudo quando a gente tá jogando aí. LOL, tudo. O que tiver. Vamos cair lá. Num lugarzinho aqui, ó. Treinar, treinar. Agora, treinamento. 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 Aqui é massa, pô. Agora, porra ver agora. Muita coisa aqui. Não sabe. Porra ver, Taz, eu morri que nem umas puta agora. Vamos ver se é nós que tomou ruim ou se é porque os caras tomou. É. Caralho, imagino que a gente ficou entre os 10, porra. Tá difícil demais, porra. É só entre os... Entre os 100. Não vai confiar... Não vai confiar... Não vai confiar... Não, viu? Você que eles vão matar todo mundo. Eu tô mentindo. Não, porra não. O mapa tá estranho demais, porra. É doido. Porra. Que é meu. Ah, não. Não é possível, porra. Ó, vem uma pistola. Eu gosto de pistolinha. Vamos aqui. Para de travar, jogo. Derrubou? Aí, ó. Ou já foi de base. Cadê? 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 Aqui eu vou é buscar, porra. Aqui eu vou é buscar, tá ligado? Normal game eu vou é buscar. Passa, siga. É porque os caras... Os caras tão muito bons lá, porra. Claro, os caras são ouro, os caras já, porra. Eu tô ouro. Até vindo os caras ouro. Ah, quer dizer que o jogo só é bom quando você tá ganhando, né? Ó, tem outro aqui, tem outro aqui. Tem outro cara, tem outro cara. Dois, dois. Uma dupla. Opa. Aqui de bengala. Marinho, mas tem cara aqui é bote, velho. Oh, 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 oh. Não. Volta pro ranqueado. Vamos ficar mal acostumados, porra. Quando for jogar ranqueado. Quando for jogar ranqueado... É isso que eu tô falando. Melhor voltar pro ranqueado. Quando for jogar ranqueado, vamos tomar EP, ó. Ih, normal, o game é fácil demais, até. Mata eu e desse aí, ó. Tô com preguiça de ir aí, velho. Você vê no matar? Vou ficar parado até aqui, ó. E aqui. Aqui, porra. Cair, ó, cair. Cair, porra. Ah, tá. Jogo. Aqui, ó. Cair, porra. Matei o cara. Fiquei isso, viado. Pelo amor de Deus, porra. Aí, ó. Voltou agora. Parece mentira, porra. Parece mentira. Aí, toma do cu, viado. Aí, depois... Aí, depois a culpa é minha. Porra. Porra, igão. Que é bom pra cair, viado, ó. Cheio de loot. Tira aqui na frente. Tira aqui na frente. Bora aí atrás. Bora aí atrás. Bora, bora. Vem, vem, vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Olha lá. O escudo já foi. Tá quase morto. Aqui é só na pistolinha, menino. Só na pistolinha, menino. Aqui, ó. Minha arma boa, o cara pega. Opa, opa. Pra cá. Tira pra cá. O que é isso? Que jogo eu faço é esse, vida? Era o mesmo jogo que nós tivéssemos jogando ainda, pô? Faz demais. Olha lá, olha lá, olha lá. Até a cara. Alô. Bora, bora. Opa. Que é isso, William? Que jogo eu faço é esse, pô? Ui. Morri. Fui pra cima. Matei 7, pelo menos. Ah, mentira. O cara não morreu. Matei 7, eu. Botei 2. Botei 2. Bota pro lobby. Bota pro lobby aí. É doido, pô. Parece contra-bota. Tudo bem. Parece demais. Cadê o baito lá, velho? Vamos jogar. Olha, William. Tô com o selo. Eita, pô. Deixa eu abaixar aqui. O alto do Italo que tá alto. Não tá nada. Tá baixo. No meu tá, pô. Tá 100% no meu dele. Fala aí, Italo, pô. Vê. Fui. Aí, agora tá. Fez som. Agora tá gostosão. Fiz bom. Obrigado aí, pô. 1, 2, 3, testando. Obrigado aí, pô. Por não atrapalhar meu trabalho. Oi, Igor. Na moral, pô. Partida mais fácil do mundo. Homem. Fala, Tô. Fala, Tô. Os caras... O Inha Boy tá matando. O Saúl. Onde joga comigo só morre, Saúl, Inha Boy. Os caras tavam brincando, os caras, pô. Eu matei 7, pô. Na brincadeira. 7, 7. 7.1. Matei 2 horas só. Agora só tem uma fight aí, pô. Tinha uns 30... Mentira, uns 5 caras tinha. Foi. Ficou só um. Um e um só que tinha matado. E um era... Só um era rato. O outro era bom. O outro era bom. Aquele cara tá bom. Tava sem shield, velho. Cadê? Tô esperando aí pra ela entrar. Acabei de ligar o computador. Tem isso aqui. Deixa eu ver aqui a galera que eu jogava antigamente. No iPad. Valor na trilha. Oi. Baixou o valorante? Achei. Desliga o hack aí, meu. Desligado até o roof da festa. Achei Maria. Achei Maria. Tá acabado. Vai. Tá acabado. Porraio de mim, parece. Paranhe. Tá doido por um homem. Bora pra adianta esse computador. A gente dá nisso, velho. Adianta esse computador aí, pô. Que eu tenho só mais meia hora só pra jogar. Pô, tem o Fortnite no HD. 3D ou SSD, velho. O meu tá no SSD, meu. Pronto. Pode chamar já. Chamei. Apoio aí, igual. Ih, adiantinho, safado. Daí, louco. Gostou? Não. Eita, que mudança. Daí, louco. Amor o game, hein? É. Só os boiola. É massa. É massa. Olha, sentado nas bolas. Ih, vai, olhinha. Hum. É isso aí, igual. Sentado nas bolas. Ui, ui, ui. Na hora. Menininha. Você baixou o farolante aí, Igor? Ô, Ítalo. Baixei, pô. Fica pra academia, ele tá te baixando. Quando eu voltei, ele é... Chorou. Marca aí, virinha. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Aqui, ó. Sempre aqui. Nosso ponto ideal é... Nesse aqui. Venha ao jogo. Uff. Não tomou muita lambida, né? Eu não caguei hoje ainda, ó. Mas eu vou bater um cagão. Eu peguei três vezes hoje. É gordo tem cagão. Esse gordo não cagado da hora. Fodei minha piroca dentro do teu rabo. Peraí, você tá trabalhando o meu trabalho. Boa. Eita, porra, é mesmo. Fui mal, igão, cara. Mal, porra. Fui lá trabalhando o meu trabalho, velho. Só lá no YouTube e marca lá. Eu lá no YouTube, tá beleza? Pode marcar lá. Sério, pô. Se tu me marcar, tu vai ganhar mais inscritos. Porque eu tenho 3 mil inscritos no meu canal. Tudo inscrito robô? Nunca. Nunca, meu filho. Tá pensando que... Que inteligência artificial. Aqui, ó. Eita, que cara aqui, viu? Vá lá, bora ver. Pai. Agora é squad, viu, papai? Agora é squad. É squad, é? Sabia não, tinha quatro caras aqui. Não? Sabia não. Ei, deixa um pra mim, viu? Tem... O meu tá ali, ó. Uau! Meu. Eita, passou correndo e pegou minhas balas. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem quiser, ó. Opa! Eita, porra! É Italo, é Italo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, filha da puta. Mas dá pra ir sem arma. Sem arma, eu vou morrer. Onde? Cadê o Italo? Aqui, porra. Tô indo. Aí, matei. Tenho já. Opa! Aqui, ó. O carvalho. Sem uma 12. Mais 12 nessa temporada, tá valendo nada, velho. Melhor que eu quero jogar é... No murro. Fiquei com 12. Ai, delícia. Olha a mouse, filha da puta. Olha só as balas aqui, ó. Passando dentro. Balas gays ou normais? Gays. Pra cá, pra cá, ó. Bora, 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 pô. Gays ou normais? O cara chamando o Gays 3 de extraterrestre. Pra quieto, dá pra derrubar minha live, velho. Quem falou vai doir, pô. Aí, velho. Os caras tão querendo... Os caras tão querendo atrapalhar o meu trabalho, velho. Os caras querem acabar com o meu trabalho. Vai lá, Ítalo. Mata aí um aí pra mim. O cara ali! Treinou bem de sério de um. Tem um de quatro, já. É cara demais, pô. Pra isso aqui. Tem outros dois aqui, ó. Outros três. Derrubei. Derrubei. Me ajuda aqui, porra. Derrubei. Três. O pai matou, viu? Caralho. O pai matou três. Matei dois, p***-se. Quatro. Quatro kills. Só aqui. Só na dosada. A dosição não presta no modo ranqueado, pô. Arrepé. Eu ia pegar a arma roxa, já veio um e lambeu. Arrepé. Então, quanto pegou mesmo de kill? Tu tá achando ruim ainda? Kill não é arma? Ó o cara, véi. Quer não atrapalhar meu trabalho, véi. Sem querer deixar eu matar ninguém. É duro, viu? Eu tô precisando de shield. Todo mundo tá precisando de shield. Pé, tem muito cara viva ainda, viu? Só nós matou nove. Abaixando o shield aqui. Cara aqui, ó. Caralho. Ficar se separando é f***, véi. Doido. Vamo lá. Mas eu tô com pouca bala. São dois, pô. São dois. Tô indo aí, tô indo aí. Tão longe? Me dá a cobertura. Me cobre, filho. Derrubei. Pega o shield aí. Cara aqui, ó. Oi. Vou recarregar. Costa, costa, costa. Costa, costa. Caralho, vocês tão indo tudo junto pra aí, sendo que tem costa aqui também, pô. Eu sou ruim de longe, eu, véi. Você... Eu vou pra cima. Olha lá, olha lá. Dentro da casa, dentro da casa. Aqui vai ser uma bazuca. Tá aí dentro? Tá. Tá, porra. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um. Derrubei outro, derrubei outro. Tem mais um aqui dentro. Oh, tem dois aqui dentro. Tem dois aqui dentro. Cadê o ídolo? Tô sem bala, véi. Eu tô sem bala, sem vida. Pô, o cara pode pegar o carro? Que porra é essa, véi? Perdão, galera. Fui de beijo. Rapaz, se eu tivesse bala nesse reclimador, eu tinha deitado pelo menos uns três, ó. Eu deitei... Zerado. Eu deitei dois, véi. O que é, Lô? Naquela hora, nessa última fight, eu deitei dois. O que é, Lô? Eu não tô me vestindo lá, Lô? E vocês, que eu duvido... Ah, não vou trocar com um riff. Quando viram cheio de cara dentro da casa, correram, porra. Ah, meu, veio o squad de fora. Três caras de fora. É dois, porra. Mas foi foda. Eu já vi que eu fui herói, viu? Tem matado dois ainda. Peraí, na instante. Na instante, peraí. Vai lá, vamos matar o William. Vamos matar o Ethan, porra. Vai, é isso. Ah, meu cartão. Meu cartão vai dar pra pegar, não. Ah, me lasquei. Tá aí, Lô, viu? Estão tendo coisa. Não dá nem dano. Vinte dano a doze, nunca vi isso. Ô, William, pega o desentupidor e vai buscar meu cartão, porra. Eita, eita, eita. Eita, porra. Costa, costa. Aí, um. O jogo tá... O jogo tá fácil, é que nós estamos jogando muita fuito também. Caralho, eu não planei. Cadê a roupa? O jogo não tá difícil, não. Nós estamos jogando a fuito demais, nós. É isso que... Amanhã... Vai tá... Vai tá frio amanhã. Vai tá frio, porra? Porra, porra? Porra, porra. Vai, só se tiver calor, você tira. Agora que é mais de cima. Fazer a volta, vou pegar o cartão de volta. Eu acho que o meu não vai dar tempo, não, de pegar. Ai, porra, dois minutos. Não tem mais caro, não tem mais caro nessa porra desse jogo. Porra, não tem. Porra, aqui, ó. Aí. Tá ressuscitando aqui, ó. Onde é? Tchau. Resumi, é? Ua, vai, porra. Pega a sala do William. O meu não dá tempo não de pegar. Esse aqui é desse caixão de golfe, por aí, por perto, dava tempo. É. Mas ainda não. O meu tá muito perto da coisa. Se ele pegar, ele não consegue voltar. É só um varalhão ali. Tomar aqui este vídeo, viu? Tomar aqui este vídeo. Tem as coisas aí, ó. Pega o cartão. Deixe lá que voa aí. Deixou o cartão ruim. É, meio, te pegar o portal, dá pra me salvar. O cartão, porra. Aí, porra. Em cima das armas ali. Do outro lado, não tô frente aí. É. É, dá não pegar o meu. Já era. Aí, o cara aí. O cara aí. Ó o cara tá com ele. É isso. Ai. Poxa, eu tô indo lá pro meio da confusão, vejo. Aí, o vídeo. Aí, o vídeo. Aí, bota. Poxa, eu tô lá na frente. Nós tamo jogando muita foita, porra. Fiz a festa. O cara tá andando muito joguinho, né, vejo? É. Mas, fiz a festa. Pelo menos eu? Sete. Calma, pra não ser mentiroso e pegar... Eu só sou bom de perto, eu, porra. Por isso que eu me lasco, sou o primeiro a morrer. Jogo de tiro, o cara sai bom de perto. Eu só vou de longe. Longe. Jogo de... Na bola feia, né? No jogo de tiro, o cara sai bom de perto. Dei nem como. Mas, eu posso carregar 12, só pra carregar, mesmo. Que eu nem uso, vejo. Se eu for usar 12, eu vou perder no x1. Ô. Os cara tudo que eu matei foi de 12, vejo. Não é que 12 tá uma merda, viu? Essa atualização. Um lugar, um lugar, lá é bom pra cair. Ah, lá é bom, gostei. Tem loot. Vamos lá, meninas. Vamos lá, bando de cadelada. Só vê lá. Cadelada. Os caras querem acabar com o meu trabalho de todo jeito. Ó, véi. Apaga a live não, depois. Pô, eu vou postar no YouTube, hein? Eu não falei nada demais, viu? Ó, é meu, é meu. Esse balu é meu. Ai, William é ladrão da peste. Não, é não, William. É o William. Ah, peraí. A pistola, me dá a pistola, hein? Me dá a pistola, me dá a pistola. Me dá a pistola. Me dá aí, porra. Tem um cara, tem um cara aqui. É, vem aqui o meu, aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vamos cuidar, tá aí. Opa, outro, outro. E eu tô sem arma. Onde é esse cara? Ninguém? Mataram? E eu que sou ocupado. Não, cara delado, eu falei. Eu falei o quê? Falei que fica com o cara delado, também. Pô, esse cara quer acabar com o meu trabalho de todo jeito, tá vendo? Caralho, véi. Não acaba com o meu trabalho, não, na moral. Pô, tá indo e mata os caras, amigo. E aí, o Willian tá pegando os baú do jogo. É, porra. Por isso que todo o baú que eu passo perto aqui tá aberto. E hoje, tá bugado o jogo. Os baú... Os caras depois. Bugado o jogo? O seu jogo bugou. Todo o baú que eu passo perto tá aberto. Acho que eu não vejo o baú pego logo, antes que o Willian chegue perto, véi. Isso não é senão, é isso aí. O Willian caiu do avião e já pegou o baú, véi, que eu tava de olho. Depois fala não, pô, tem que jogar... Segura no meio. Depois ele falou, pô, não, pô, tem que jogar na amizade, cada quem pega um. Pô, a festa, a amizade. Cadê o shield? Dá um shield em vocês aí, véi. Eu não tenho não, véi. Tanto não ri. Tem, não tem não. Sei que era um do pequeno, véi. Aí, um, aí, ó. Tem um, um de bom. E aí, cadelada. O Ítaro só quer ser o cadelo. O que é que a metralhadora é esse aqui nesse jogo? Só tem metralhadora nessa porra. Tem que procurar a bala, véi. Bala grande ou pequena? Tem doente aqui, os caralho. Ô, bala grande. Esse jogo tá estranho, ó. Ô, bala grande. Aqui, outro shield aqui, quem quiser, ó. Esse bicho matou um cavalo, ó. O bicho é doido, ó. Peguei as balas, véi. É shield aqui. Aí, aí, aí. Aí, pega, pega. Mateu aqui, ó. Então tu é a cadeira. Agora... Mateu o cavalo e enchiu o bolso de bala, ó. E outro que velho, jogando dominó. Põe o bolso de bala. Quem tiver bala de doze, me dá aí, pô. Porque você não sabe jogar de doze, não. Não sei. E, põe aqui, ó. Então o Willian vai pegar. O Willian é ladrão. Ó, tô dizendo? Ah, ladrãozinho. Finalmente. Pegou, viu? Pegou, não. Mas ele já tava indo. Só não pegou o que eu falei. Pô, vou pra você, cara. Aí, tá dizendo? Minha cadelada. Pô, essa aqui é a arma que eu mais gosto, ó. Pede o Willian. Vou dar pra ele. Essa arma que eu gosto. Chega aqui. Chega aqui. Essa aqui, pô. Gostou? Só no passinho. Ó o passinho do Román. Que maluco. Apareceu um cara. Você já tá dançando, vocês? Sim. Só botei som, só. Paredão. Só botei o gol da milha pra tocar. Colocar com esse passinho. O salmo aqui. Não dá, não? O gol da milha. Opa, opa. Ah lá, 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 lá. Vai, lá. Tem outro, tem outro. O cara morre, os caras não deixam nada, velho. Tem outro aqui, tem outro aqui, ó. Três, três, três. Ui, ui. Ah, me derrubou. Derrubei ele. Mas fiquei com um de vida. Vai, o lixo. Mais um, seu lixo. Caralho, o cara não morre não, viado. Tá com um de vida aqui, ó. Um de vida. Quebra aqui em mim aqui, ó. De vida, viado. O cara ficou com um de vida. Vai tomar no cu. Pegou o shield, viu, aqui. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai, eu vou tomar. Ah, não. A outra tá segurando. Ficou na merda. Minha frente, seu saco de merda. Ximário, o cara tá com um de guerra. Minha frente, seu saco de merda. Dá pra reviver todo mundo ainda, viu. Os caras tão tudo pertinho um do outro. Ficou do lado aí, ó. Lado direito. Pô, ele tá pegando o primeiro do principal, né. Vai, vai, vai. Sempre fica, sempre fica pro outro, então. Aqui, ó, Ítalo. Ai, devorou. Deixa eu deixar doido. Ah, tô revivendo lá. Não quero pra reviver, não. É o bichão que pula aí, ó. A direita, eu. Tô pro outro lado, velho. Deixa eu marcar a outra aqui pra tu. Cuidado, cadê-lada. Acabou. Ué? Pra frente. Oh, ripé, vim na bunzã, pô. Oh, aí é bem que sem saída. Lá, 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 lá. O que? Vaza? Opa, costa, costa. Costa. Ele é dois, é dois, é dois. Oito não, com saída aqui, ele é oito não. Eita, cadê-lada. Eita, cadê-lada? Eita, cadê-lada? Ainda bem que eu vou reviver, que essa já é minha unha. Já? O quê? Vai dar dez horas já. Você não trabalha não, amanhã cedo. Vocês vão jogar Valorantia agora. Fiz a boa, hein? Fez, salvou demais a partilha. Eu acho que teu apelido é Dona Bunda aqui. Dona Bunda. Ah, esse é um fuzil, pô. Que perto. É doido, cara, fica dando um tira a cada dois pontos de fuzil, pô. Tô lá, velho. Tem gente aqui, viu? Tô avisando. Aonde, porra? Aqui, aqui. Deixa eu ir do lado aí, como eu tirasse, meu irmão. Tô aqui, Witte, teu lado. Tô aqui, Witte, teu lado. Tô aqui embaixo, viu? Tem onde eu vim. Cadê, cadê? Ai! Olha lá, olha lá. Cai! Puta merda! Vó aí, já caiu. Eu vou pro outro lado, velho. Tá comendo aqui, hein? É a vida, velho. Tá todo mundo na merda, velho. Tem que achar coisa, pô. Pra vocês, cedido. Bora, cadelada. Fó tá quebrando, hein? E bora deitar o celular? Bora, bora, bora. De longe, de longe, de longe. O ovo, eles vão pingar. Vai, vai, vai. O ovo tem de lutar. Tem muito... Aqui, os caras aqui. Aqui, ó. Pulando mais que macaco, essas peste. Tem mais dois ali. Ah, tá me focando aí, do medo. Cai, velho. Vai cair atrás da árvore. Você me salvou aqui? Calma aí. E aqui, Will. Eu tô. Fica atrás da árvore, ó. Fica na árvore. Vai, sabe? Que eles tão mirando em mim, eles. Vai, que eles tão mirando em mim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos porra, tô na bando já. Agora corre. Salve e corre. Salve e corre. Vai. Volta aí? É, volta, volta. Volta pra cá, volta pra cá. Pra trás das construção. Chega, toma aí, Will. Aqui, ó. Os bichos foram burros. Ficaram mirando e foi em mim. O outro, pega o outro. Toma lá. Eu já tô, já tô. Deu certo, deu certo. Tô em vocês aí, do lado direito. Tô vendo. Tu tem que procurar vida, filho da peste. Poxa, bora sair daqui, velho. Tá fudido aqui, vai até morrer, velho. É, bora vazar, bora vazar. Vamos pra cá. Marca aí, marca. É, bora vazar, bora vazar, bora vazar, bora vazar. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Aff, velho. Pode deixar meu cartão aí, essa porra. Pega o cartão do cara aí, Will. Pega. Onde, porra? Longe teu rabo. É caminho aí, porra. Tá pra tua frente, Will. Olha aí, o cartão dele. Tá, tá o squad aqui, ó. Ah, então desquete, desquete, desquete. Ah, volta lá pra dançar, tomar no cu. Vem aqui. Dança, gatinho, dança. Dança, cadelada. Rapaz, quer deixar no meu cartão mesmo, cara. Ruidade da peste. O melhor que tá com você aí, seu parceiro. Abandonou. É um safado, medroso, cadelada. Tô saindo seguindo pelos caras aqui, porra. Não, você é cadela. O que é que eu fiz? O fogo lixo do caralho, tem um porro de um carro pra fugir, Will. Foi a pior coisa que fizeram, foi tirar o nado e os veículos, Will. Agora só lá pro... Pra maio do ano que vem, Maio, pra março. Pra atualizar de novo o mapa. É, velho, tem que fazer uma janta, velho. Ficar a barulha. Fora. Tem vida não desse jogo. Beleza. Não tem vida não. Não achei que era o Will, não. Aqui é o carro. Não pense que era o Will. Olha. Eu pensei que era o Will aqui. Eu vi, meu. Tu nem fez nada. Ele tá pegando um barulho. Ele tá em toda direção, Will. Ele, viu? Lá à direita aí, ó. Pera aí, meu. Obrigado. Tô morto aqui já. Tem um cara voando aqui em cima de mim, ó. O carro tá muito pequeno, mas tem dez caras só lá, cara. O carro tá na esquerda lá, ó. Ih, cabelada. Ciclo, vai pra casa logo lá. Vai pra casa lá embaixo, velho. Vai pra casa do caralho. Aí, ó. A casinha embaixo aí, ó. Aí, ó, já foi. Fixa aí, mora aí, já foi já. E aí, cadê lá? Ah, tá calor, velho. Puta que pariu. Vou botar nesse coisão. Ai, gostou. Vou botar nesse coisão. Fica o cara. Genial, Will. Fica aqui, foda-se. Tentar pegar a melhor posição possível. Só não pega de quatro. Só a atrapestada fechar. Eita, novei, cadê lá, velho. Fica aí, como é que tá aí, Willian? Willian tá toda abertinho. O que ainda? Willian tá toda abertinho. Fica aqui, foda-se. Tá meio que dentro da safe. Willian tá desejando. Aí não é safe não, é um parceiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapaz, tem três times, velho. Então quer dizer que ninguém tá em trio, então, aí. Tem um time que tá em três, e aí tem o Willian sozinho e o cara sozinho. É, deu ruim. Pode mostrar a bunda aí, Willian. É o apelido, Willian, na escola. Tem que rezar para o cara. Calor da peste. O pô tá comendo. Fala lá lá, tô vendo. Tá vendo, dona bunda? Fala. Aos, aos, aos passando. É. Tô vendo os leis aí. Aí, encosta aí. Vai, Willian. Ah, Willian é primo dele, é primo dele, é primo dele, é primo dele, é filho. É uma bicha louca. Vai, vai matar, Willian tá doido. Vai, bicha louca. O cara segura no... É primo, ô primo. Esconde, primo. Não, primo. Ah, eu vou encontrar um, primo. Pera. Valeu, galerinha. Pra mim, por hoje é só.